No aeroporto internacional Pierson, a equipa de atendimentos da TAP ultimava os detalhes antes do check-in. Só viajei uma vez há 30 anos atrás na TAP. O que é a caixa deste regresso da TAP a Toronto? Acho bem, mais competição. É bom para nós, para os imigrantes. Encontrou um preço bom? O preço foi maravilhoso. O regresso da TAP, 21 anos depois, foi saudado pelos passageiros que iriam partir de Toronto, para Lisboa, no voo das 23h55. O que é que acha deste regresso da TAP a Toronto mais de 20 anos depois? Já devia ter sido antes. Já devia ter sido antes. E porquê que diz isso? Porque há uma grande comunidade portuguesa aqui. Portanto, nunca devíamos ter fechado, não é? O voo proveniente de Lisboa aterra no aeroporto internacional de Toronto um pouco antes do horário previsto. À saída do avião, os passageiros deixam muitos elogios para o serviço a bordo e a tranquilidade sentida durante a viagem. A última viagem correu tudo muito bem, muito bem mesmo. Gostei imenso deste voo inaugural, tudo muito limpo, o serviço foi excelente. O fado faz-se ouvir antes da cerimónia inaugural do regresso da TAP a Toronto, que contou com a presença de Fernando Pinto, presidente executivo da Transportadora Aérea Portuguesa. Nós temos, hoje, quatro novas ruas lançadas. Apesar de Toronto, nós vamos para Alicante, Gran Canaria e Stuttgart. Toronto, nós estamos voltando. Depois de 21 anos, nós estamos voltando aqui. E isso é parte da crescente continuada da aeroporto. A aeroporto, desde que se privatizei, está crescendo. E crescendo muito. Para este ano, nós devemos crescer 28%. E nós aumentamos o serviço a Newark e Miami. A aposta em Toronto vem reforçar a estratégia da Companhia Aérea Nacional na América do Norte, depois da abertura, há um ano das rotas para Boston e Nova Iorque, ambas nos Estados Unidos. Os números não enganam, pelo que o presidente executivo, Fernando Pinto, não tem dúvidas que o voo Toronto-Lisboa é já um sucesso e veio para ficar. Já temos 38 mil reservas para este voo. Quer dizer, voo já nasceu um sucesso. E tem a ver muito com a atratividade de Lisboa hoje, de Portugal, e também com essa ligação enorme que temos aqui. São 550 mil portugueses luso-descendentes aqui no Canadá. A secretária de Estado de Junta do Primeiro-Ministro, Mariana Vieira da Silva, presente na cerimónia, destaca a importância da TAP voar novamente para Toronto. A companhia de bandeira deve acompanhar uma estratégia económica e social e política e cultural dos países. E por isso é que faz sentido ter uma companhia de bandeira que possa definir as suas estratégias com base nas comunidades portuguesas e não com base noutros estudos de mercado, outras coisas que pudessem existir. Não, aqui há uma comunidade forte e por isso a TAP voltou. Com a Rota Lisboa-Toronto, a TAP passa a ter 35 voos semanais para a América do Norte. A nova ligação vai realizar cinco vezes por semana, sábado, domingo, segunda, quarta e sexta-feira.